Sente o grave do Megabatidon Mingo Tec Real Proibida Bateu minha noite, partiu pro bailão Toque essas lefeta que joga o bundão Pra cima e pra baixo, dá onca e cada um Tipo o celta de jeito, tacando fortão Taca no fortão Tá no fortão Taca no fortão Tá no fortão Taca no fortão Taca no fortão Tá no fortão Tá no fortão Tá no fortão Rasta no fortão Rasta no chão Rasta no chão É o céu Mestre Língua técnica é proibida Rasta no chão 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 Bateu meia noite, partiu pro bailão Tu quer essas nefeita que joga o bundão Pra cima e pra baixo, dá onca e cada um Tipo o celta de jeito, tacar um fortão Tocando, tacando, 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 fortão Rasta no chão 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 Rasta no chão